Bom dia pessoal, Abre em Santos falando com o seu amante. Nós vamos cortar aqui hoje o fundo do alforô aqui. Aqui está o fundo, 3 centímetros e meio de grossura. Aqui a circunferência, aonde vamos cortar. Vamos usar essa serra aqui, DW317BR da Dewalt. Uma serra pendular, ela tem esse recurso aqui, eu uso ela porque é muito difícil de operar com uma peça desse tamanho. São dois fundos e vou gravar esse vídeo para vocês. Se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários aí. Quem for novo se inscreve no canal aí para ajudar a gente. Eu acho que sempre que puder eu vou colocar vídeos novos aí, beleza? Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.